FALANDO COM GOLVINHOS Eu pude escutar Eles me disseram na língua dos carinhos Que eu tinha que ajudar Eles não entendem como é ser humano Só querem viver em paz Sonham todo dia com o seu oceano Com as irmãs se livram mais Falando com GOLVINHOS Eu senti bondade Eles só queriam nadar nos seus caminhos Viver em liberdade Eles não entendem que corre perigo Que o homem não é bom Caem na armadilha do barco inimigo Atraídos pelo sol Meu Deus então Escuta O mar é um santuário Meu Deus então Atende Tira eles desse aquário Falando com GOLVINHOS Eu pude escutar Eles me disseram na língua dos carinhos Que eu tinha que ajudar Eles não entendem como é ser humano Só querem viver em paz Só querem viver em paz Sonham todo dia com o seu oceano Pois não se lembram mais Falando com GOLVINHOS Eu posso te decifrar Não querem aplausos Pelos remunhinhos Só querem o seu mar Eles não entendem Viver na prisão Das ordens do treinador Longe das famílias Apenas atração Cada salvo um vador Meu Deus então Escuta O mar é um santuário Meu Deus então Me atende Tira eles desse aquário Falando com GOLVINHOS 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 ado com GOLVINHOS Tchau, tchau.